Que tá começando agora, segunda a sexta, eu, você, você e eu, todo mundo junto e misturado aqui na telinha da TV Ponta Verde. Já vai seguindo a gente, arroba TudoDeBom, underline AL. Me segue também, arroba Monique Freitas. E estamos ao vivo pela live. Aí você vai se conectar pelo Facebook, aí você vai interagir comigo, tá certo? Perguntinha, tá de parabéns, manda parabéns. Quer mandar beijo, fazer declaração de amor? Pode também, tá tudo liberado, tá certo? No TudoDeBom de hoje, já tô aqui, tá? De olho em você. No TudoDeBom de hoje, vamos ver o que fazer caso sua conta na internet seja hackeada. Já aconteceu com você, rede social? Por que será que isso acontece? São as ameaças virtuais, elas existem e prejudicam muita gente também. E olha só, que tal se antenar com o mundo da decoração? Você sabia que a gente pode mudar o ambiente? Qualquer um, sala, quarto, cozinha. Com almofadas, mantas e dá um chão up no visual da sua casa. São muitas cores, estilos e muito mais. Tem bate-papo daqui a pouquinho com duas decoradoras. As irmãs que já estão aqui prontinhas pra falar com a gente. Luana e Poliana, bate-papo já já. Tchauzinho, meninas. Muito bem. E agora é dia, eu quero uma música maravilhosa aí. Nandu, por favor. Vem que vem que vem com tudo. Quer saber dos babados? Quer saber das celebridades? Dos alagoanos e não alagoanos? Hoje tem alagoano? Hoje tem não. Tem alagoano. Tem alagoano. Hoje tem alagoano. Você tá falando que tem? Famosos alagoanos. Vamos embora. Vamos embora. Cruxa de manhã. Cheguei aqui já. Partinho dele, maravilhoso. Boa tarde, da Mujolio. Boa tarde, Monique. Você está com a surpresa de hoje? Um beijinho. Tem alagoano. Tem alagoano, não vamos usar ele? Exatamente, mas hoje tem balanhas alagoanas. A gente tá tão parecido, não tá? A gente tá com muito bem alternativo. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim, pessoal. Será que é fake news? É não, bebê? É tudo verdade, hein? Já na onda do fake news, eu mando um abraço pro meu dentista, um dos meus dentistas, que é o Alfonso Freire. Um abração, meu querido. Vai nessa onda do fake news, filho. Cuidado, né? Cuidado do fake news. Beijos de luz. Exatamente. Se embora muitas coisas hoje no Palmoçal. Esse mês de setembro, Monique, tá que tá. E os meses, o mês dos tombos. Mas bora sentar. Os tombos, é. Porque eu tô ouvindo o Pabllo Vittar. Seu amor me pegou. Então, no fake news. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Não canteou. Não canteou. Bora sentar que hoje é sexta-feira, não é? Porque, ó. Tá vendo, minha gente? As meninas já deveriam estar no clima dançando, viu? Já quero. Pabllo Vittar, é? Pabllo Vittar, Monique? Não sei, você que manda. É Pabllo Vittar? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa, perfeita. Maravilhosa. Maravilhosa. Tudo vale pra Pabllo Vittar. Tudo, é tudo e muito mais. Tá bem sereia. Gostaram? Tá sereia? Gostaram das... Olha que olho. É dele? É dela? Não, aí são lentes. Pabllo é vontade. Enfim, agora eu caí em mim. Tá parecendo contigo, amiga. Ó, o impacto. Tá parecendo comigo, Pabllo Vittar. Muito parecido com você. Vocês acharam, gente? Pabllo Vittar é lindo, gente. Olha pra isso. Bota essa... A boquinha sexy. A boquinha sexy da Pabllo. Você caiu cacho, não tava aqui, né? Tava aparecendo comigo, cara. Entra aí em mim, porque quando eu encontro com esse menino, é fogo. Exatamente. Que a gente tem. E que é natura. Sim, Famosa Alagoas, quem quiser seguir, já siga aí. Vai seguindo aí o arroba Famosa Islander Live. Tem que ficar ligadinho em tudo, viu? Porque o que tem aqui no programa, vai ter lá no Instagram. Tem tudo lá, né? Tem tudo. E esse tombo que eu vou mostrar pra você, porque eu vou falando que foi um tombo de Pabllo Vittar. Mas foi a Joelma que caiu, que tombou. Já voltou um tombo a semana passada. Hoje é Pabllo Vittar. Hoje é Pabllo Vittar. Mas, minha filha, durante a gravação de um clipe com o funkeira MC Kekyll, uma performance pra lá, inusitada, a cantora Pabllo Vittar, meu amor. Estão dizendo que é o efeito Joelma, é? Eu acho que o efeito Joelma tá aí. Tá aí, Joelma, gente. Deixa ela em paz. Joelma não cai, meu amor. Joelma sempre... Ela só abaixou. Ela só abaixou, botou uma pose. Jogou o cabelo e foi. Se a Joelma jogou o cabelo, a Pabllo Vittar jogou, foi as pernas, meu amor. Ai, pensei que esteja lá de outra coisa. Bora passar o vídeo, que é melhor, senão o Monique vai acabar falando uma coisa aqui que não pode o horário. Roda aí o vídeo, porque eu separei o pessoal de casa. Foi Ed, e foi Jessica, e foi neto, e levantou, eu acabei de... Foi Ed, e foi Jessica, e foi neto, e levantou, eu acabei de... Foi Ed, e foi Jessica, e foi neto, e levantou, eu acabei de... Calma, vocês viram o tombo? Agora com a narração, o Dalmo Júnior... Replay, por favor, Beni, Luque, arrasa. Vamos lá. Vou fingir que vou sentar, tô desfilando bem devagarzinho. Agora vou fingir que vou sentar, não vou sentar, sentei, tem! Passar da lateral, um, dois, vou pra frente, vou pra trás, sentei, e... Vem, sentei, Lizaga. Minha gente, acontece. Agora quem foi... Puxaram a cadeira dela. Olha lá, ó, ela foi com todo cuidado, hein? Ela ficou todo... Isso serve pra vida, minha gente. Isso serve pras amizades. E ninguém puxa tua cadeira, Monique. Cuidado, abre seu olho, olha aí, ó, pra não cair no conto da Pabllo Vittar. Não puxar sua cadeira e você se estabacar no chão. Será que foi um efeito Joelma mesmo? Calypso! Será que esse mês vai ter vários tombos famosos? Vamos ver, vamos aguardar. Eu sei que teve uma modelo que já levou o seu tombo esse mês, mas daqui a pouco eu falo pro pessoal aí em casa, viu? Oi, eu até medo. Daqui a pouco vocês vão saber o tombo dela. Se estiver muito curioso, vai lá no Famosa L agora, já sei. Vai lá no Famosa L, que daqui a pouco também vocês vão... Agora eu quero, por favor, a música. A música. Ah, a música, não deixa não. Bota deixa não. Não tem aquela música, deixa não, de um vaqueiro que eu gosto daqui de Alagoas. Deixa eu ver qual que vai vir. Vai botar? Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo. Ela me fez vender um... Agora não tem um fechado. Bota aqui na tela, logo a cara desse Mano Valtin. Mano Valtin e Débora, casamento do Ana aqui em Maceió. Amigo, peraí, para tudo. Que casal lindo, feliz. Encantador. Felicidade a mil. Casaram? Enfim casados? Última terça-feira. Palmas, palmas. Mano Valtin e Débora, enfim casados, viu? Graças a Deus, agora não tem pra onde Débora fugir do vaqueiro velho. Eu tenho um babado pra contar da Aninha Make-up. Da Aninha Make-up. Aninha Make-up foi pro hotel maquiar. Eita, Aninha. Eu tô ligada que ela... Débora, chama a Aninha Make-up pra ela ver isso. Aninha Make-up foi pro hotel maquiar. A Ju, a esposa do Jorge Altinho, que tava aqui com a gente ontem. Ela disse que viu Latino passar. Henrique, Juliano. César Menor do Fabiano. Todos num hotel aqui, da cidade. E quem mais estava, que ela amou? Latino também estava. Ela achou Latino um gato. Já vou entregar, maridão. Não fica com ela, não. Enfim. Quem diria Latino ser um gato, hein? Não é. Porque o cabelo velho, viu? É isso aí. Mas, amigo, como é que foi esse casamento, hein? Casamento. Babado, confusão? Mônica, aconteceu na última terça-feira. E o casamento foi lindo. Teve glamour? Teve. Mas eu acho que a festa faltou alguma coisa nessa festa do Mano Volta, Mônica. O que que faltou? Eu acho que faltou mais um pouco de glamour. Glamour, amigo. Mas talvez ele tenha essa pegada sertaneja. É, mas a internet não foi a loucura com esse casamento. Não, quem tava presente lá? Porque a Aninha Makeup tá aqui pra falar. Quem era que tava lá, Aninha? Henrique Juliano tava presente. Bora, minha filha, Saleri. Latino. Tava um gato que... César Menos e Fabiano. César Menos e Fabiano. César Menos. Olha aí. Quem mais? A Eliana, a nossa apresentadora Eliana, que fez a cobertura do casamento, né? Sim, então... O casamento foi um luxo. Gostou do look? Gostou do look da noiva? Gostou do... Maravilhosa, gente. É, o vestido. E o Nelly de chapéu também. Monique, sabe qual a melhor parte? Sabe a minha opinião? Minha felicidade. Sabe qual a minha opinião? Acho que a melhor parte do casamento foi ele entrando no cavalo cantando. De cavalo com um príncipe. Exatamente. Eu acho que foi a melhor parte do casamento. Eu separei, pessoal, de casamento. Pode falar bem alto aqui no meu ouvidinho, tá? Que eu gosto de te ouvir. É... Grita! Grita! Temos vídeos? Bora, pê! Bora, pê! Ó a chegada do noivo, ó! É... E aí E aí E... E aí E aí E aí E aí E aí Ai, é um sonho de princesa Foi tudo lindo demais Foi lindo, Monique Foi lindo Acho que como uma pessoa acabou de falar Acho que é a simplicidade do Mano Volta Ele levou essa simplicidade para o casamento também Nossa É porque faltou realmente muita coisa Porque a gente está tão acostumado Mas foi um casamento à tarde A gente está parecendo a Lívia e o Léo Dias Mas foi um casamento à tarde Intimista Exatamente A lista de convidados também foi um pouco fraca Foi mesmo Temos fotos famosas para você falar Você separou algumas Veja só o latino O latino Troca de amor como troca de roupa O latino Ela está com o cabelo tão diferente Amigo, parece que ela é o Vira É o Vira É o Vira, é uma mistura de o Vira Com o Meg Sei lá Melhor Ryan Latina, está bem chimbinha Meu Deus Próximo Vamos usar Eliana Carlinhos Maia E o Lucas Repetindo roupa, viu, Monique? Para com isso, meu irmão Carlinhos Maia Quem nunca me repetiu E nunca repetiu No casamento Carlinhos Maia e o Lucas repetiram Interessante Mais uma Esse é o Fabiano ou o César Menotti? Eu não sei O César Menotti Esse é o César Menotti e o Fabiano Não, esse é o César Menotti É o César Menotti A esposa e o casal de noivos Já, enfim, casados A Eliana e o Carlinhos Best Friends É, é muito passante Mais que amigos Best Friends Uma jogada boa, não sei Você viu o bolo que maravilhoso? O bolo eu gostei Gostou? O bolo eu gostei Mas Mas o que, Dalmo? Desculpa, o som de Carlinhos falando com o rapazinho Lucas Ele e o oigo Gente, repeteu Quem nunca repetiu na vida? Eu não repeti No casamento Mas no casamento, Monique E aí, meninas? No casamento? Nada? Para declarar? Nada declarar? Nada declarar para você Vamos lá falar sabe de quem? Daqui a pouco eu venho com uma reportagem Sobre rede social Hackers E perigos da internet Aí você lembra de quem? Eu lembro disso, sabe de quem? Quem? Nájila Trindade A loirinha Uma modelo Você lembra, né? Com o início daquele Essa coisa Essa beldade aqui na tela Caso Neymar? Caso Neymar Quais as novidades? A novidade, meu amor Ela foi indiciada A Loura tombou, viu? Lembra que eu falei no início do quadro Que teve uma modelo que tombou? Sim Nájila Trindade O que houve desta vez? No dia 10 agora Ela foi chamada Para um depoimento E foi indiciada Por acusações e tudo mais Mas o que mais me chamou a atenção Foi um vídeo que eu separei O pessoal aqui de casa A Monique vê O comportamento dela Durante a câmera Tá entendendo? Certo Você vai comentar depois? Então eu vou ver o vídeo Eu comento depois Porque essa mulher Imagens fortes? Eu acho Não tão fortes Mas talvez A frieza dela Imagens fortes De uma pessoa fria Talvez Seria isso Você queria dizer? Talvez seja isso, Monique Vamos rodar Porque é bom ver Roda aí, bebê Como eu me sinto péssima Que eu fui violentada Exposta Agredida de todas as formas possíveis Minha vida virou um inferno Ninguém me respeita Até o nosso querido deputado Qual o nome? Porque ele é tão importante Que eu não lembro o nome dele O Eduardo Bolsonaro Porque é fácil ser deputado Ficar atrás das redes sociais No Twitter Um discurso de ódio contra a mulher Mas ele não passou metade das coisas que eu passei Então é fácil A posição dele tá bem fácil Até eu quero ser deputada agora Né? O que mais vocês querem saber? Como a minha vida tá devastada O que mais? O que mais que vocês querem saber? Gente, esse caso É assim É tão Falar uma palavra bem antiga Milindroso Esse caso é muito milindroso Esse caso é tão sério Sabe? São dois lados da moeda Muita a se analisar Mas a polícia tá investigando Ela foi indiciada, né? Ela foi indiciada Como eu falei pra você Por falsas acusações, né? E o que? Quais as consequências disso agora pra ela? Vamos desesperar, viu? Monique Porque a coisa não tá muito boa A panagem da trindade não Tem que aguardar a justiça? Tem que aguardar a justiça Mas o negócio vai feder muito pra essa moça ainda Vai Tá cheiroso não, né? Não tá cheiroso não, viu? E o Neymar nessa história? O Neymar tá tranquilo Tá curtindo a vida dele Com outras e outras na gelatridade, talvez Será, Monique? É o seguinte É complicado É complicado Ela foi indiciada, tá? Gente Beijo na gelatrinha trindade, linda Seguinte Agora um detalhe, viu, amigo? Licença Tá A bicha tá linda, viu? Ela é linda, né? Ela é linda demais Ela é bonita Ela é muito bonita Agora a situação, as circunstâncias, os vídeos Deixam a desejar e deixam a dúvida até hoje na cabeça de quem viu E o mau caráter da moça, né? Mas um beijinho de luz, meu amor, pra você Eu mando não, beijinho não Eu mando beijinho de luz pra ela, ela precisa Beijo de luz e vamos dar pra outra pessoa, já já Seguinte, você sabe que tem o nosso portal na internet O P9, exatamente E lá tem o Pop9 Vamos ver algumas das notícias de lá que a gente separou pra vocês Peraí Cacá Carol Dias, conta detalhes do seu casamento com o rejeitador Cacá Amigo, o que falar do Cacá, né? Cacá Cacá, Cacá, Cacá O que falar do Cacá, Monique? Noivo com Carol desde o início do ano Ele já foi casado, né? Já foi casado duas vezes Duas? Duas vezes Um oficial, a segunda essa vai ser Também era Carol a ex dele Inclusive, Anny, vou te perguntar uma coisa Ele era evangélico Vocês lembram disso? Foi bem polêmico que ele e a esposa casaram virgens É Por que não? É, eu acredito nisso, eu acredito, cara, eu acredito Eu acredito também Eu acredito também Dá uma tá se resguardando até hoje Pra o grande dia Viz Maria, meu Deus do céu, Monique Que casal lindo Casal lindo mesmo, realmente O babado é aqui, o que? A cerimônia vai acontecer onde? Final do ano no interior da Bahia E eles estão noivos desde o início desse ano, Monique E a festa promete, viu? A festa promete, eu gosto disso Casal lindo Na Bahia, por que escolheram lá? Itacaré, na Bahia Itacaré, na Bahia Vai ser um resort Deve ser intimista também Exatamente Vocês já viram que o Dalmo e o Júnior gosta de festa com pompas, né? Ai, gosto Não chame ele pra casamento intimista, não Porque ele gosta de calçar Casamentozinho, eu gosto do casamento Casamento do Lucas E do Carlinhos, foi lindo Maravilhoso Apesar de ter umas palhaçadas, umas presepadas no casamento Mas foi lindo em si Ô gente, abre aqui de novo o portal Por favor, volta lá no Pop9 Que tem outros destaques Se você quiser se antenar, né? Olha só Babado, viu? Nena Gouveia posa na banheira E olha só a foto dela Né, Dalmo? Causou, viu? Vamos baixar mais aqui Pra aproveitar Que você falou Exatamente De férias com o ex Ele irá participar de um É um programa de um De uma emissora de TV De uma emissora de TV Tive muito sucesso E um dele vai cantar Junto com outro cantor Bem E tem também a Luciana Ximenez Falando sobre a vida de solteira, né? Ah, ou Exatamente Tanto tempo Mas agora eu disse que é a melhor fase A melhor fase Eu creio que sim, viu, Monique? Você acha? Ela está com tudo Mulher de quase 50 anos Está com o corpo perfeito E a Luciana Sempre polêmica, né? É, 49 anos de idade 49 anos de idade Muito bem Tem muito babado Agora, mais babado ainda Tem sabe onde? Lá no Arroba famosa Elian dela Por que você fica ligadinho? Porque eu postei um vídeo da Monique lá Meu? Sim, Monique Assustada, amiga Com a música fake news, Monique Do nosso querido Gustavo Minuto Você sabe mais ou menos O que eu estou falando, né? Arroba, eu vou olhar ainda Me assusto, viu? Me assusto Porque ele me pega de surpresa, viu? Ô, Monique Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu falei Deixa eu te falar Fala, bebê Vamos encerrar e vamos deixar pra terça-feira O meu quadro hoje Porque terça-feira vai ter bomba aqui no estado de Alagoas Vai ter um famosinho daqui de Alagoas Que vai prestar queixa com a polícia Aí dá um depoimentozinho na polícia E eu tô sabendo com exclusividade Mas eu posso revelar na terça-feira, Monique Tá bom então Fiquei até assustada Mas vai sair antes do Famosa L? Vai sair primeiro no Famosa L Por que segunda-feira está no Famosa L? Então já vai seguindo Terça-feira, da 1, Junho, Famosa L De novo aqui no Tudo de Bom, fechou? Fé em Deus, loira Fica aqui que eu tenho um treúnculo pra você Quinto hoje É que eu não faço pra esse menino louco Tem sua salada já Olha, seguinte Você tem medo da internet? Você que trabalha com isso Bastante Tem fim Quero que você acompanhe hoje Ameaças virtuais Que estão por toda parte Gente, são vírus por e-mail Golpes por telefone Mas você já parou pra pensar No que acontece Se um hacker invadir sua rede social, por exemplo Você pode perder dinheiro Acessar os aplicativos Ter problema pra resgatar tudo É muito sério Vamos acompanhar nessa reportagem? Vamos ver? Solta aí 600 mil Esse era o número de seguidores Que o humorista Arthur Tinha no Instagram Da noite pro dia Tudo acabou Eu fui acessar Tal dia A madrugada Domingo pra segunda Semana passada E eu vi que meu Instagram Tinha sido desconectado Desconectado E eu, assim Quando eu acordei Eu fui acessar Eu fiquei sem entender Como assim meu Instagram Desconectado? Aí foi Quando eu fui acessar Fui entrar novamente Aí eu vi Não, meu Instagram Tinha sido tirado de ar Tinha sido deletado Realmente tinha sido Excluído do meu Instagram Com a invasão do hacker Ele perdeu não só postagens Curtidas e comentários Na rede social Eu perdi tudo Perdi todos os seguidores Do conteúdo Que a gente cria Há muito tempo Aí eu disse Não, e agora? O que é que eu vou fazer? Ele tenta por meio de especialistas Em internet Recuperar a conta E também está buscando Auxílio de advogados Para saber como pode ter Algum tipo de ressarcimento No caso do Arthur O hacker agiu completamente De má fé Para prejudicar mesmo Já que a conta Além de roubada Foi apagada Em outras situações Os criminosos virtuais Utilizam dos golpes Para poder enganar Outras pessoas Essa página Com estatísticas ao vivo De tudo o que acontece Na internet Mostra que diariamente Cerca de 130 mil sites São hackeados no mundo Há maneiras de Pelo menos Tentar se proteger A gente pode pegar Programa mais novo Sempre O aplicativo mais novo A versão mais atualizada A gente está mudando As senhas De vez em quando Então a cada 30 dias A cada 60 dias Você modifica a sua senha Que aí você dificulta também De alguém tentar conseguir Essa senha Evitar de colocar a mesma senha Em diversos serviços Você tentar modificar Eu sei que é complicado Mas é você tentar botar Uma senha Senhas diversificadas E assim E é bem interessante também Que você não instale Nenhum programa Ou que você não instale Nenhum app para o celular De lojas não oficiais Recentemente Até o ministro da justiça Sérgio Moro Teve o celular hackeado Na época em que atuava Como juiz da Lava Jato Um relatório Divulgado pelo Gabinete De Segurança Institucional Mostrou que quase 10 mil eventos Comprometeram A segurança digital De órgãos federais Em 2018 E caso você Seja uma vítima Procure a polícia Os hackers Estelionatários Estão cada vez Mais especializados Em relação a algum golpe Que você tenha sofrido E tenha perdido dinheiro Aí a coisa Começa a complicar Porque a gente Tem que correr atrás Da conta bancária Onde foi depositado Se a conta bancária Foi ou não Aqui no Estado Então assim São O leque De opções Do estelionatário Ele tem Todas as opções Na mão Então quando ele Joga uma informação E a vítima cai Então a polícia Vai correr atrás Dessa informação Tentando Reaver o possível Prejuízo Tem muita gente Que realmente Eles hackeiam Seu perfil O que é que eles fazem Coloca link Falso Para roubar As pessoas A gente vê muito isso É Hackeia Enfim Mas no meu caso Realmente foi uma pessoa Com má fé Que pegou Hackeou E deletou a minha conta Para que eu não tivesse Mais nenhum tipo De acesso a ela Para que eu realmente Perdesse todo o meu trabalho Que eu construí Em tanto tempo Muito chato Hein Crimes Da internet Da casa de polícia Gente Preste atenção Que internet Não é mundo sem lei Não Viu Já era E elas que lutem Recado para vocês Vem comigo Eita como eu gosto Recado especial demais Gente Chegou aquela hora Que você de casa Fica esperando Para fazer economia De verdade É o nosso momento Casa Vieira E até 15 de setembro A Casa Vieira Abraça a Semana do Brasil Com ofertas Para lá De especiais Semana do Brasil É na Casa Vieira É na Casa Vieira Vamos lá As ofertas Kit shampoo Mais condicionador Com mais condicionador Eusef 16,90 Ah E nas compras A partir de 200 reais Você divide Em até 10 vezes No cartão Semana do Brasil Casa Vieira Todo mundo Vem aproveitar Vem você também No pátio Maceió Na loja Farol Centro Ou loja praia Na Gustavo Paiva Gustavo Paiva Intervalo Rapidinho Eu estou de volta Tá certo? Na volta Vamos falar sobre decoração O que é que está em alta? Como transformar Um cômodo Da sua casa Olha só Dando um tchan Com mantas Com almofadas É daqui a pouco Te espero Muito bem De volta Com o nosso Tudo de Bom Beijinho pra você Que está na nossa live Mandar beijo Pra Bernadette João Caetano Daniel Ana Barbosa Eduarda Luísa Monique Minha Chará Monique Suiane E Joelma Beijo Gente Que bom ter sua companhia Também pela live Agora recadinho pra você Que adora sabe o que? Essa comidinha aqui Vem comigo Sabe quem ama? Bruno Magia adora Recado pra você Olha que delícia Porque pra uma alimentação Saudável e nutritiva Chegou pra você O novo Flocão Fibras Coringa Gente De arroz Ou de milho Flocão Fibras É enriquecido Com fibras Solúveis e insolúveis 10 vitaminas E 3 minerais As fibras Ajudam a manter Sua flora intestinal Saudável E equilibrada Prevenindo assim A prisão de ventre E também é indicada Pra quem quer Perder peso Hipertensos E diabéticos E o melhor de tudo Todos estes benefícios Com o mesmo sabor delicioso Do cuscuz Que sua família já conhece Experimente Flocão Fibras É certificado Pela Associação Nacional De Atenção ao Diabetes E está à venda Nos melhores supermercados Flocão Fibras É vitalidade E juventude Com sabor de cuscuz É isso aí Grupo Coringa .com.br Acesse no Instagram Arroba Grupo Coringa Para algumas pessoas É impossível Comer todos os dias Um delicioso cuscuz Mas isso agora é possível Com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa Ele é rico em fibras Que acelera o trânsito intestinal E ajuda o organismo A absorver menos calorias E colesterol O que é bom Para hipertensos Pessoas que querem Perder peso E diabéticos Flocão Fibras Coringa O único flocão Com selo da Associação Nacional Altos e Diabetes E mantas Dá sim Me conte tudo Porque as vezes Está um quarto tristonho A parede não está Aquela cor tão impactante Aí vem uma decoração dessa Dá um up no local Não é? Isso é a cor do sofá também Uma cor cinza Que é aquela cor mais fechada Coloca uma cor mais viva Essa daqui mesmo A gente colocou no amarelo Olha aí Nosso sofá está todo decorado Que lindo Que lindo Mostra aí Para a gente ver E olha aí Misturou cores fortes As pessoas têm medo de usar? As vezes Como o sofá amarelo Ficam com medo Não é meu sofá amarelo Meu sofá é verde Que cor eu coloco? Às vezes a gente tem dúvida E o que a gente faz? A cliente pede Se tem dúvida no kit A gente pode levar até dois kits Para botar no sofá Ver qual fica melhor E as estampas também A tonalidade A gente vê A tonalidade da estampa Para combinar Por exemplo Você trouxe algumas O que você trouxe para a gente? Essa aqui Estampas geométricas Isso Amei essa A vermelha Ela fica linda Olha só Também tem que ter Olha Vamos subir aqui Tem o vermelho da estampa E vem outra Toda vermelha Dá uma esclada Isso Dá para montar Não só quarto Tipo Sala Mas também quarto Com certeza Também Um quarto Também essa misturada de cor Quanto mais colocar cores misturadas Fica perfeito O ambiente Fica outro Quando a gente faz uma decoração As almofadas realmente Dá outro A na casa Aí eu queria falar das mantas Pronto Muita gente tem mantas E usam só para se cobrir Com frio Enfim Não é bem isso A manta tem um papel importante Com certeza A gente fez uma amostrazinha Até aqui no sofá Da manta Olha só que lindo Fica perfeito Fica perfeito A manta A função dela realmente É decorar Se você está ali no sofá Você pode usar a manta Deve né gente Também Também Eu no meu Eu uso Gosto muito Porque fica diferente O ambiente Sempre combinando Com a almofada Você vê que o vermelho Da almofada já é mais escuro Da manta já é um vermelho Diferente Sempre me chorando Que coisa linda Essa é a chamba Mas a gente sempre bota Ela com azul Fica lindo também Com amarelo Meninas Quem quiser achar Essas peças E muito mais Tem Instagram? Tem Como é que faz pra achar vocês? Lacorte Costura Lacorte Costura? Já vou deixar aqui E seguinte Fazer um vídeo Todo especial Mostrando passo a passo Pra você que quer aprender A fazer almofada Não é isso? Já tá aqui no ponto? Já tá aqui Então não perca Vou deixar lá no Instagram Do Tudo de Bom Tá? Você vai ver o passo a passo Não é isso? Obrigada pela presença Você viu? Mandar beijo 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 Com minha filha Beijo Um beijo Não quis ir pra escola Pra minha filha Ah, dá pra ver a mamãe Volte sempre, viu? Amei as dicas Amei demais Fica agora com o Arena E o Rafa Pecha Tá aí esperando você Com as notícias do futebol Rafa Valeu Valeu